Mais um pouco, se quiser, não tem problema. Eu não tenho problema de dever de dinheiro, não. Eu acho que o boto é esse aqui da minha frente, não é? O nome dele já tá até sujo, já. Eita porra, é o escritório? Ah, é, pode, hein? Já era, rapaziada. Valeu pelo tempo de vocês aí, em breve eu já mando mensagem. A gente se vê. É isso aí. Não vai precisar nos acionar aí. Tamo junto. Vou te pegar bolado. Tu entra, caralho! Tu entra, caralho! Não fui eu, pelo amor de Deus. Eu sei que não foi você, eu sei que não foi você. Eu tô sério na reunião. Oi, fala comigo, virou. Vou te pegar bolado.